É terão, né, mano? Não tem como. O que foi isso? Felps? Felpão? Ah, ele tá lagado. Que fiofó. Não acertei. Não! Droga. Nossa, deu muita force, mano. Ui. Ele tá lutando contra os chaves. E ele falou que tá cozinhando, então. O cara tá jogando com lag e cozinhando ao mesmo tempo. Tu, 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 tu. Nossa senhora. Que dor. Que dor. Ah, eu esqueci de avisar, tá? Mas pra quem quiser mandar pics ou alguma coisa do tipo, vocês podem mandar mensagem de voz, tá? Tipo, vocês mesmo gravam a mensagem de voz e tal, bonitinho. Esclama são comandos, caso você queira saber o negócio do pics, tá bom? Dá um suportezinho pro canal. Teres não dá. Teres é triste, né, mano? Eu acho muito legal quando isso acontece. Uai. Será que eu não ativei? O comando? O comando? Ah, eu ziquei o M mesmo. Eu vou ver depois da... Eu já vou ver, pera. Não, tá zoando. Um, 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 um. Nossa, o The Side Light? Nossa senhora. Que lapada, velho. Nossa, muito forte. Finalmente. Tudo bom contigo? Então, né, acho que é ela. Oi? Tô aqui, tô aqui. Pera aí. Tá. Ô, Bira. Tá, tá tudo bom. Só um segundinho, tá? Ô, Bira, eu falei pra ti que eu não esqueci e que eu vi, tá ligado? Aí depois da live eu já te mando, beleza? Tá. Tudo bom, Proso? Como é que você tá? É que a minha cabeça tá bugando, porque eu tô na live escutando a minha voz aqui também. Tipo, tem delay. Tira! Desliga a televisão e me escuta pelo telefone. E aí? Meu Deus. Tá, deu. Deu, tá. Desaligou. Aí. Tadeu? Quem é Tadeu? Aqueles. Foi mal. Eu tenho que jogar de Mordex agora. Né? Vamos te lembrar de uma coisinha agora. Queria falar nada, mas me puxou pra cá com furo, assim. Puxei, puxei com força. Não, né? Golarte. Não, isso não é o Golarte. Sempre, né, cara? Sempre, né? Ele não tem. Fazer o quê? Onde tu tá? Qualquer pessoinha que aparece com uma vozinha assim, mas... Assim, sabe? Literalmente. Ah, Golarte, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai fazer donation na live do povo também. Boa lua. Good moon. Let's go. Como é que você tá? Oi? Ah, não tem aqui. Olha, comprei. Esse daí é bom. Desfiou. Ai, cara. Não deu tempo. Droga. Filho da mãe. E se eu lagar aqui, tá fazendo o quê? Já? É, se tu lagar aí, eu não sei, meu querido. Preus, contei sobre você. O que você faz de bom? Então, eu estudo sobre a lua. O que eu estudo sobre a lua? O cara quer virar um astronauta. Astronauta? Astronauta, é a nova profissão. Inventou quando, agora? E? Ó, se ligou. Bum. Ai, quase. Quando ele... Ih, não. Marta o mãe, né? Ai, que medo. Sai daqui, meu filho. Não. Nossa, mano. Na moral. Vacila. Achei vacila isso daí, viu? Ih. Sai. Deixa eu pegar o machado. Machado. Pô, não, valeu. Eu sou um boi, velho. Gimpado pelo Lynx. Sou um boi, mano. Meu Deus. Ele caiu. Não acredito. Ah, que droga. Tu caiu. É. Tô te falando, cara. Meu Deus. Que merda. Sinto muito. Fiquei triste agora. Eu não acredito, Bruno. Que você foi quem parou. Ui, ui, ui. Ele mandou thumbs down. Mas aí. Oi. Fala. O que que foi? O que? É, tu ia falar, ô, mano. Alguma coisa assim, não? Não, às vezes eu esqueço que tu tá live. É, né? Né? Não. Enfim. Beijinho, tá? Até depois. O LAR na próxima, só pra última? Tudo jóia? Tudo jóia, mano. Primeira vez no chat, super gostosa live, tá? É nice. Ai, minhas costas. Faz tempo que eu não faço live. Eu sinto uma dor nas costas muito chata. Você tá pra atual, Lynx? É o mesmo que antes, só que sem placa de vídeo. Só com processador. E, tipo, o processador tem a placa integrada. Que é melhor que a minha placa de vídeo, basicamente. Quer dizer, não sei se é exatamente melhor. Tá ligado? Mas é decente pra caramba. Tá ligado? Pra beira. Aquele que a gente... Eu tinha... Eu acho que eu tinha visto um... Putz, eu não lembro. Oi, Sávio. Como é que você tá? Peraí, rapidão. Eu vou ter que passar o edge. Passar não. Pular, né? Foi mal. Como é que você tá, Sávio? Oh, o Fadim. Não sei se tu anda falando com o Fadim, mas o Fadim publicou um jogo, né? Que eu tava vendo lá na Play Store. Essa música é gostosa. Ai, nossa, viagí total. Nossa Senhora, zoou comigo. Buguei total. Também eu sei. Fiz live dele hoje. Sério, mano? Que legal. Vou ver depois. Quero ver alguém jogando. Nossa Senhora, que... Bina Kai bem desafiador, mas divertido. Aí sim que é bom. Eu já tinha jogado um jogo dele. Que era com esse mesmo personagem, eu acho. Só que... O final era o boss uma galinha, eu acho. Não tenho certeza. E eu não consegui passar. Eu não joguei ainda, já já vou dormir, posso tentar uma? Pode, mano? Pode. Ó, ó. Come on, come on, boy. Aí, nice. Shining, shining. Ah, agora o Pix foi. Nossa Senhora. Eu quis jogar contra você ainda. Caralho, é verdade, né? Estou ruim. É Jesus com todo mundo? Com todo mundo. Com todo mundo, né? Ah, meu Deus do céu. Vou morrer aqui. Eu preciso que ele ia dar ali mais um, mano. Aí. E aí E aí E aí Obrigado.